Novas tecnologias contando histórias, cada uma de uma maneira diferente. Através da convergência, grandes oportunidades estão surgindo. Com a temática Redefinindo a Recepção, Convergência e Transmediação, o Programa de Pós-Graduação em Comunicação trouxe à UFSM a pesquisadora Maria Imaculata Vassalo de Lopes. Ela ministrou a aula magna dos cursos de mestrado e doutorado em comunicação. A convergência não acaba com os velhos meios. Eu gosto muito mais de pensar que as maneiras antigas, as mídias antigas, elas não desaparecem, mas elas se modificam na convergência. Nos dias de hoje, o estudo da televisão provoca muitas discussões. São muitas combinações de mídias dentro de uma única mídia. É isso que a TV digital, por exemplo, que está trazendo. E aí eu acho que há um enriquecimento muito grande de oportunidades através da convergência. Entre as temáticas da sua área, Imaculata é especialista no estudo da recepção e das telenovelas. Há um componente emocional, emotivo na telenovela que faz dela uma mobilização pelo menos diferente. Nesse sentido, você pode dizer que o grau de envolvimento é maior. Os estudos de recepção não atraem muitos pesquisadores. O trabalho empírico torna esse tipo de pesquisa complexa. Normalmente, os trabalhos empíricos em recepção levam, no mínimo, um ano para se completarem. Então, tem essa dificuldade. Não só extenso, como intenso também. Um uso extensivo e um intensivo também, na entrada ao campo. A recepção é fundamental para entender o que as pessoas fazem com a mídia. Com as novas tecnologias, além do usuário ter mais liberdade, surge uma necessidade de reeducação no uso destes dispositivos. Essa oferta faz com que ele possa escolher, mas também ele aprender a lidar com essas novas mídias, essas novas tecnologias. Então, ele tem que se educar também nisso. Então, por isso que eu acho que a questão da escola voltada para toda essa modernidade, toda essa modernização, é o que devia acontecer.